Senhor, fazei de mim Um instrumento da vossa paz Senhor, fazei de mim Um instrumento da vossa paz Quando houver ódio, que eu levo amor Quando houver ofensa, que eu levo perdão Quando houver discórdia, que eu levo união Quando houver ódio, que eu levo fé Quando houver erro, que eu levo a verdade Quando houver desespero, que eu levo a esperança Quando houver tristeza, que eu levo alegria Quando houver trevas, que eu levo a luz Oh mestre Fazem que eu procure mais Fazem que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando o que se recebe É perdoado o que se é perdoado E é perdoado o que se é perdoado Para a vida eterna Senhor, fazei de mim Um instrumento da vossa paz Senhor, fazei de mim Um instrumento da vossa paz E é perdoado o que se é perdoado Onde houver ódio, que eu levo amor Onde houver ofensa, que eu levo perdão Onde houver discórdia, que eu levo união Onde houver duvidão, que eu levo a fé Onde houver erro, que eu levo a verdade Onde houver desespero, que eu levo a esperança Onde houver tristeza, que eu levo a alegria Onde houver trevas, que eu levo a luz Oh mestre, fazei que eu procure mais Fazei que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando o que se recebe É perdoando o que se é perdoado E é perdoando o que se é perdoado E é perdoando o que se é perdoado Para a vida eterna Para a vida eterna Amar que ser amado Para a vida eterna Amar que ser amado